Vamos para a palestra agora da professora Conceição Aparecida Machado de Souza Campos Professora Conceição, tudo bem? Boa noite Tudo bem, boa noite O senhor vai começar aqui a compartilhar Pelo avançado da hora Isso, muito obrigado Eu vou falar o seu currículo, o seu currículo reduzido aqui Para dar uma reduzida nele para mostrar para o pessoal, tudo bem? Tudo bem Obrigado por ter aceitado o nosso convite A professora Conceição Aparecida Machado de Souza Campos Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Campos em 1990 Residência médica em radioterapia no Instituto Nacional do Câncer em 1991-1994 Especialista em radioterapia pela AMB-CBR-93 Fellow IC-95 Doutorado em Oncologia pelo Programa DITER do AC Camargo Instituto do Câncer do Ceará em 2012 Avon Global Scholar em 2012 BRITS Cancer Symposium Merit Award Certificado de Competência em Brest Câncer CCB2 Eu acho que eu estou me equivocando na leitura aqui E pós-doutorado pela UNIT em 2020 Professora Conceição Bem-vinda Muito obrigado pelo convite Obrigada Eu gostaria de agradecer ao carinhoso convite E dizer que realmente é uma honra estar participando aqui Eu sei o avançado da hora Eu vou tentar ser muito rápida Novamente, meu nome é Conceição Campos Eu sou médica radio-oncologista do Hospital Arudo Já Sabe Instituto do Câncer do Ceará e pós-doutoranda então na UNIT E estou atualmente como coordenadora do Grupo de Trabalhos e Pesquisa Câncer e Exercício do Labim UNIT Isso me faz então dizer que eu tenho conflito de interesse sim À esquerda vocês veem E o meu primeiro conflito de interesse é ser radio-oncologista À esquerda é uma publicação que é uma bíblia para minha especialidade E essa bíblia ano passado trouxe justamente esse trabalho Em que aqui mostra espécies reativas de oxigênio nos tumores de ratos que se exercitaram Versus ratos sedentários E eles mostraram que justamente os exercitados tinham menos espécies reativas de oxigênio E esses ratos então estariam mais aptos a responder à radioterapia Então maravilhoso A edição foi muito feliz em mostrar, pelo menos no modelo de laboratório Que o exercício facilita a radioterapia Então eu tenho um conflito de interesse de falar de câncer e exercício E também em segundo lugar porque faço parte do Labim Mas por que então falarmos sobre câncer E se por acaso, pelo adiantado da hora Várias pessoas já estão um pouquinho cansadas com tantas informações Eu gostaria que vocês guardassem essas palavras Que eu vou revisitar ao final Que a atividade física e o exercício físico Eles possuem importante papel na prevenção e sobrevida do câncer Só um minutinho Agora melhorou Ok Por que falar em câncer, né? Não, não, tudo certo É só a apresentação que deu uma parada Pronto Por que eu Ok Ele está um pouquinho lento Por que falarmos sobre o câncer? Porque ele é um problema de saúde pública mundial Aqui eu trago realmente os dados do Globo CAM 2018 Que foram os últimos Do lado esquerdo A incidência dos cinco principais tumores no mundo À direita a mortalidade dos cinco principais cânceres Então eles são O pulo retal, próstata e estômago E na mortalidade o pulmão Novamente colo retal O estômago, o fígado e a mama No Brasil não é diferente O INCA, o Instituto Nacional do Câncer Prevê essa incidência para 2020 Do lado esquerdo dos homens Os cinco mais frequentes Próstata, estômago, pulmão, colo reto e leucemias E na mulher a mama coluterino Colo reto, traqueia e estômago Se nós pensarmos em tudo que o professor César Também já falou sobre o envelhecimento Sobre os números da nossa população que vai envelhecer E aqui eu trago informações da Agência Internacional de Pesquisa Sobre o câncer Cada desenhinho ele representa 500 mil novos casos de câncer Em 2018 nós tínhamos pouco mais de 500 mil Só que novos casos Só que em 2020 nós beiramos para esse ano Próximo de chegar a quase dobrar Aumentou, mas aumentou pouco Nós dobraremos na previsão deles em 2040 Aqui em cima então a previsão para o Brasil E aqui embaixo para o mundo Vocês vejam que em 20 anos nós quase O Brasil vai dar os casos novos de câncer E o mundo quase que dobrará Então é um problema de saúde pública mundial E diante disso Nós aqui no Brasil e no mundo Nós temos campanhas de prevenção E aqui são as informações que vocês encontram No site do Instituto Nacional do Câncer Eu trago então em aumento Quando ele fala das atividades físicas E aí ele sugere caminhar, dançar Trocar o elevador pelas escadas Levar o cachorro para passear Ele foca nas atividades físicas Seja individual, seja coletivamente Para você encontrar de alguma forma Como englobar essas atividades Dentro da sua rotina E dentro do seu dia a dia No trabalho Trocando então algumas atividades Diferente das recomendações E aqui da Sociedade Americana de Câncer A direita, essa mesma sociedade Ela trouxe uma publicação desse ano Com os guidelines desse ano Quando eles vão falar de atividade física Eles são muito mais incisivos Em definir que os adultos E as crianças também Mas principalmente os adultos Eles devem ficar realmente fisicamente ativos E minimamente 150 a 300 minutos De atividade física De moderada intensidade por semana Ou 75 a 150 minutos De atividade de alta intensidade Atividade física de alta intensidade por semana Com misto Então eles são muito mais Definidos na quantidade por semana E eles também colocam aqui Que é importante limitar O comportamento sedentário Como sentar-se por longos períodos Ficar gritado Isso porque nos Estados Unidos Nós temos grandes campanhas Do City Less Move More Aqui do Colégio Americano de Medicina Esportiva E que realmente aqui no site deles Eles começam a estimular Que as pessoas não fiquem sentadas Por mais do que 30 minutos no seu trabalho Mas também que eles pensem Numa forma de não só Se movimentar mais no trabalho Como em casa Em qualquer outro local E enfim Na comunidade E ele sempre pergunta Que ao final O que você vai fazer hoje Para se movimentar mais Para sentar menos E é essa pergunta Que não quer calar O que nós aqui Cada um de nós Que estamos aqui participando Eu agradeço os participantes O que nós estamos fazendo Para realmente Estarmos nos movendo mais Vamos então ficar com A senhora Aida Killing De 100 anos de idade E que ela diz Que ela não deixa De passar um único dia Sem se exercitar Isso é muito importante E quando nós falamos Do exercício físico durante o câncer Ele está presente Em qualquer momento do diagnóstico Desde a prevenção Até o final do tratamento E vejam que Nós temos mais de duas décadas De conhecimento científico Que realmente embasa A participação do exercício físico Durante todos esses estágios Desde a prevenção Até a detecção precoce Um diagnóstico precoce E uma vez diagnosticado Um pré-tratamento Durante o pré-tratamento Uma preparação No tratamento Uma adaptação Para os tratamentos Que estão por vir Seja cirurgia Quimioterapia Radioterapia Se o tratamento realmente É exitoso Pensar então Num pós-tratamento Com promoção de saúde E uma longa sobrevida Se era realmente Um caso mais paliativo Pensarmos e focarmos Na qualidade de vida Então eu gostaria De revisitar Cada uma dessas estações Falando então Da prevenção Na prevenção Nós teríamos Essa cascata Eu vou trazer apenas Algumas informações Mais importantes Que o exercício Atividade física Ela vai permear Todas as razões De por que realmente Oferecer atividade física Seja através De uma Uma aceleração Do trânsito intestinal Fazendo com que Químicos Carcinógenos Que estão Na mucosa intestinal Não fiquem parados Lá tanto tempo Se o intestino Funciona melhor Uma detoxificação Um estímulo Do metabolismo Assim como Um status Antioxidante Tudo isso então Contrapondo Aos químicos Aos carcinogênios Químicos As espécies reativas De oxigênio Que nós estamos Todos os dias Enfrentando Assim como O nosso estresse Oxidativo endógeno Tudo isso Causa um dano No DNA Esse dano Ele pode se perpetuar Trazendo uma iniciação De várias alterações Genéticas Promovendo E progredindo Para realmente Uma lesão neoplásica E ao longo Desse caminho O exercício Além de agir No metabolismo Ele também age De uma forma A inibir A inflamação Através de inibir Fatores Inflamatórios E próstata Glantinas Assim como Ele diminui A oferta De insulina E glicose Além de outros Fatores De crescimento E estimula O sistema Imunológico A atividade física Trazendo esse estímulo Vai ajudar A que o nosso Sistema imunológico Detecte essas Primeiras alterações E não deixe ocorrer A progressão Para uma doença clínica Além disso A atividade física Também Ela vai agir No metabolismo hormonal Diminuindo os níveis Diminuindo os níveis De hormônio E isso vai Diminuir Os efeitos No DNA Na questão Do pré-tratamento Então a pessoa Já tem um diagnóstico E ela vai entrar Em tratamento O exercício físico Ele tem que ficar Focado em aumentar A capacidade física A força O endurance Do paciente Justamente preparando Para o que vai vir Aumentando a força A autonomia Diminuindo a perda muscular Porque é muito comum Tanto pela idade A questão da perda muscular Da sarcopenia A própria doença Traz um emagrecimento Uma perda Da massa muscular E o exercício físico Como eu disse Também melhora O sistema imunológico Isso tudo É um programa De exercícios físicos Antes do tratamento Pode reduzir A duração De uma hospitalização De um paciente Que foi Submetido a uma cirurgia Por exemplo E aqui É muito importante Nós lembrarmos Do que falou O professor Que me antecedeu Sobre os testes De como nós vamos Avaliar Esse paciente Para poder Oferecer O exercício Que ele pode estar fazendo Para obter O melhor resultado Além disso Nós temos que lembrar Também do impacto Psicológico Que os tratamentos Trazem E o exercício físico Vai facilitar A aderência Do paciente A esse tratamento Quando eu falo Vou começar a falar Sobre exercício físico E tratamento Eu sempre gosto De lembrar Essa atleta americana Gabriela Grunewald Ela faleceu Faleceu ano passado Com 32 anos Ela faleceu De um tumor raro Ela foi uma embaixadora De tumores raros Na América E ela não deixou Em nenhum momento De treinar Mesmo fazendo Quimioterapia O tumor voltou Duas vezes Antes dela falecer Então ela foi Sobrevivente Duas vezes E todas as vezes Ela enfrentava Os tratamentos Continuava competindo Eu imagino Como era difícil Ser O oncologista De uma paciente Que apesar De toda dificuldade Sempre procurava A melhor versão De si mesmo E ela realmente Me inspira Profundamente A falar Que durante o tratamento Sim O exercício físico Ele tem que estar presente E aí eu revisito Aquele meu primeiro slide Dos meus conflitos Porque essa figura Vem de lá Do Seminaries Em Radiation Oncology Que mostra O efeito Do exercício físico Não só na radioterapia Como na quimioterapia Mas modernamente Na imunoterapia Em que aumenta A disponibilidade De oxigênio Na região tumoral E isso Para a radioterapia É fundamental Gente Existe um efeito Que os profissionais Da radioterapia conhecem Chamado Efeito oxigênio Porque a radioterapia Ela vai ter Uma quebra do DNA Da célula Permitindo então A não multiplicação Das células tumorais Direto ou indiretamente Pela radiação Mas na presença Do oxigênio Esse efeito Fica fixo Fixado Quando não existe oxigênio Quando a célula Está hipóxica Esse efeito Pode ser revertido Pelos sistemas internos Celulares Então Se o exercício físico Traz essa melhoria Da oxigenação Isso é super importante Na radioterapia Tem algumas referências Que falam E se praticar Um exercício físico Uma atividade física Trinta minutos Antes da sessão De radioterapia Assim como Na própria Quimioterapia Também Pela questão Da oxigenação Pela melhora Da perfusão Da vascularização Daquela região Que o exercício físico Traz essa melhor Vascularização E isso faz com que Haja uma maior disponibilidade Do quimioterapia Venoso Naquela região Tumoral Caso contrário Ele não estaria Chegando lá E aí a atividade Seria menor Teria mais um Um refluxo maior E diante do exercício Esse refluxo Fica menor E então Uma vez disponibilizando Mais quimioterápicos Mais produção De apoptose De morte celular E diminuição Do fluido Intersticial Da pressão Do fluido Intersticial Também Modernamente A imunoterapia Tem sido utilizada E o exercício Físico Ele tem um efeito Maravilhoso Estimulando O sistema imunológico Isso faz com que Aumentem as células Citotóxicas Natural killers E também As células T E isso tudo Facilita A imunoterapia Que são drogas Mais atuais Que vão estimular O sistema imunológico Então o exercício físico Vai convergir Para trazer Uma melhor resposta E é também Uma forma Em que O sistema imunológico Estimulado Pelo exercício físico Afeta Na resposta O efeito Abscopal Esse é um efeito Um pouco raro Ligado à radioterapia Em que Quando nós fazemos A radioterapia No lugar Tem um efeito À distância Que é o efeito Abscopal De diminuir Uma lesão Que não tem nada a ver Com o local Que nós estamos Irradiando Mas ele é Extremamente raro E ele realmente Necessita dessa Mediação do sistema Imunológico Então durante o tratamento O exercício físico A atividade física Diminuem a hipóxia Melhora Normaliza A vasculatura A circulação Melhora O metabolismo E modula Positivamente O sistema imunológico Nós temos que lembrar Que um paciente Com câncer Assim como A maioria Das doenças crônicas Ele é um paciente Inflamado Onde Ele tem Perda muscular E de força Perda muscular Que é essa Arcopenia Também da força muscular Ele também Perdeu peso Ele tem uma perda de gordura Tudo isso Quando ele vai realizar Quimioterapia Traz uma toxicidade Maior ao tratamento E isso leva Muitas vezes A uma interrupção Ou até mesmo A necessidade De diminuição da droga Isso traz Um pior prognóstico Se você diminuir a droga Porque o paciente Apresentou uma toxicidade Significa que você Vai estar sendo Menos efetivo E isso tudo Faz um aumento De custos Para a saúde Eu trago aqui Uma inspiração A senhora Lorna Santomas De 74 anos Que ela mudou O estilo de vida dela Aos 54 anos É uma americana E ela Nos mostra Que em qualquer momento É possível mudar O estilo de vida Ela fez essa mudança Há 20 anos Continuando então A falar de quimioterapia Eu trago esse trabalho De 2015 Em que mostra O efeito benéfico De pacientes Que estão em programas De atividade física Aqui nessas Nessas duas colunas Da esquerda Em que Aqui Ao final Eles avaliaram A redução média Da dose De quimioterapia E que A última A última coluna Da direita Significaram Os pacientes Que não fizeram Nenhum tipo De intervenção De atividade física E vejam Que a redução Da dose Que eu acabei De falar Isso faz Uma menor chance De sucesso No tratamento Quimioterapico Foi da ordem De 25% Enquanto que Os outros pacientes Que fizeram parte De atividades físicas De programas De atividades físicas De exercícios A redução Foi em torno De 10% Então fazer Atividade física Exercício físico Durante O tratamento Quimioterapico Ele faz Uma melhor tolerância O que falar No pós-tratamento No pós-tratamento Nós temos Lembrar Que lembrar Que o paciente Ele ao final De quimioterapia Radioterapia Ele vai sair Com uma alteração Do metabolismo Muscular Muito grande Por uma menor Concentração de ATP O aumento Do lactato Uma menor Síntese proteica Alteração também De cálcio De potássio Muitas vezes Uma anemia Causada pelo tratamento Pelo próprio tumor Ou uma caquetsia E isso tudo Causa Essas alterações Metabólicas Elas causam Um mecanismo Periférico Neuromuscular Que desencadeia Uma diminuição Física Na performance Física E causa Fadiga Há também Uma via Central Do sistema nervoso Central Que aqui no Brasil Poucos Médicos Médicos se referem A ela Nos Estados Unidos É muito Mais conhecido Como o Chemo Brain Um cérebro Sob efeito Da quimioterapia E tudo isso Contribui Periférico Central Há realmente Há realmente Uma menor Performance Física Do paciente E fadiga Fadiga é um Cansaço Que não se resolve Quando o paciente Dorme Quando ele descansa Então é algo Que vai além Ele está Extremamente cansado Mais do que o Repouso pode Resolver O que pensar Então Se nós Olharmos Para os pacientes Então Que tem doença Metastática Que tem uma doença Mais avançada Será que eles Teriam Uma vantagem De realizar Exercícios Físicos Atividade física Sim Esse autor Galvão Ele é um autor Que estuda muito Câncer de próstata E aqui Ele trouxe Nesse artigo Que há Sim segurança E eficácia Quando São realizados Exercícios De resistência Exercícios Resistidos Para pacientes Com Metástases Ósseas Porque eles Viram Que há Uma melhoria Também Na densidade Óssea Desses pacientes Então Além da parte Muscular Há também O benefício Do tecido ósseo E A grande maioria Essa é uma Essa é uma tabela Justamente Da sociedade Americana De câncer Quando ela Comenta Todos os trabalhos Que tem Realmente Evidência De por que Realizar Exercício Físico Em pacientes Com diagnósticos De câncer Há 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 uma Diversidade De tipos Possíveis De atividade Física E exercício Desde o Aeróbico Somente O Resistido Ou ambos Aeróbico E resistido E Há Uma Possibilidade Enorme Uma intensidade Também Variável De 60 80% Na Grande média Alguns Com 85% Mas eu trago Essa tabela Aqui Para mostrar A duração média Desses programas A duração média Vocês notam Que é Por volta De 12 Semanas Isso não é Por acaso Essa razão De 12 semanas É justamente Para tirar o melhor Do Da Da Questão Da modificação Que o treinamento De força Traz para um paciente Esse é um gráfico Que mostra isso Logo Nas primeiras semanas De 0 a 4 semanas Nós temos realmente No curto prazo As alterações Neurogênicas Melhora da coordenação Melhora do recrutamento Daqueles músculos Mas a partir Das semanas Que vão se somando A programação Da atividade física Nós vemos Que há um aumento Dos fatores E da Da questão Hipertrófica Das modificações Hipertróficas Que o exercício Físico traz Sendo que Justamente Com 12 semanas Você tem A vantagem Dos dois lados Tanto ter iniciado Com o neurogênico Quanto a manutenção Dos fatores Hipertróficos Eu já vou Caminhando Para o final Da minha apresentação E eu gostaria De fazer Chamar a atenção De vocês Que essa população Oncológica Ela é uma população Muito especial E eu gostaria De chamar a atenção De que são pacientes Que precisam Da liberação Do médico É necessário Realmente Que o oncologista Que o cirurgião Que ele Encaminhe E mantenha E mantenha Um canal De conversa Com o profissional Que vai definir O tratamento E a forma De exercício Físico Que vai ser realizado Vocês por favor Tenham muita atenção As catéteres Porque tem pacientes Que tem catéteres Implantados Na região do tórax Próximo Da clavícula E realmente Tem que tomar cuidado Para que A mobilização Naquela Naquela área Não seja excessiva Como é uma população Que tem Um perfil Inflamatório É muito comum A associação De doenças crônicas Então é muito comum Ver pacientes Oncológicos Que também são diabéticos Que também tem Hipertensão crônica E a neuropatia É uma complicação Frequente Para alguns tipos De quimioterápicos Principalmente A platina Tanto oral Quanto venosa E causa O que nós chamamos De síndrome mão-pé Toda vez Então Que o paciente Refere Que não consegue Segurar bem Não sente bem A ponta dos dedos E isso vale Para as mãos E para os pés Vocês devem Tomar cuidado Para não exercitá-lo De uma forma Muito intensa Exigindo para que Ele faça exercícios Numa Estrela Cuidado realmente Com o caminhar dele A insuficiência cardíaca É uma complicação Que pode vir Do tratamento Quimioterápico Principalmente Nos esquemas De trastuzumabe E antracíclicos O trastuzumabe É muito comum No tumor de mama Com receptor HER2 positivos Antracíclicos Para mama Mas também Para linfomas E outros esquemas De quimioterapia Então às vezes Esse tipo de problema Pode acontecer A leucopenia Anemia Plaquetopenia Que seriam Abaixo Das células Sanguíneas Ela é muito comum Após quimioterapia Como um todo E eu chamo a atenção Para vocês Não trazerem O paciente Para exercício Quando as plaquetas Estiverem Abaixo de 50 mil Pelo risco real De sangramento Também não devem Estar os pacientes Que apresentarem Febre E nem aqueles Com fadigo extrema Talvez tenham Que adaptar Algum tipo De atividade física Ou até mesmo Pular aquele dia Com relação ao linfodema É outra complicação Dos tratamentos Principalmente Da cirurgia E algumas Terapia Quando direcionada A cirurgia Ou a radioterapia Naquela região De linfonodos Em que eles foram Retirados Ou tratados E traz então Um aumento Do diâmetro Daquele membro Superior ou inferior O linfodema Ele age Ele reage Positivamente A atividade física E ele também Previne o aparecimento Então o exercício Físico E a atividade física Pode ser realizado Só tomem cuidado Realmente Se o diâmetro Estiver excessivo Para ter A real certeza Também De que não há Algum tipo De obstrução Venosa Ou arterial Eu queria Nos dois últimos pontos Lembrar Que os cortipóides São medicações Muito comuns Nos esquemas De quimioterapia E que eles Causam fraqueza muscular E os pacientes Estão frequentemente Expostos aos ciclos De quimioterapia Grandes quantidades De cortipóides Então lembrem disso Então é importante A avaliação De qual limite Que aquele paciente Pode se exercitar E por último As metástases ósseas Que eu já mostrei Que é seguro Que é possível Realizar E muitas vezes É importante Vocês saberem A localização A quantidade Dessas metástases Para poder trabalhar De uma forma Bem segura E lembrando também Que muitas vezes Não tem metástase óssea Mas tem oxopenia Que é um número menor É uma menor densidade óssea Um número menor De células ósseas E isso também facilita Assim como a oxoporose Algum tipo de fratura Então tem que se tomar cuidado Esses momentos finais Eu queria reservar Para nós podermos pensar Um pouquinho fora da caixa Que essa é a minha razão aqui De finalizar E ter essa oportunidade Aqui de conversar com vocês Que era Trazendo esses dados Que eles pesquisaram Pacientes e profissionais E eles trouxeram Esse resultado Que 80% dos pacientes Eles estavam interessados Sim em receber orientações De atividade física Dos médicos deles Dos oncologistas deles Pela relação até Médico-paciente Que já tinha sido construída E a maioria Querendo ser Realizar essa atividade física No próprio domicílio Isso tem uma explicação Porque o paciente Já vai tantas vezes No hospital Para realizar os tratamentos Ele prefere Não ir tantas outras vezes Para poder realizar O seu exercício físico A radioterapia É um tratamento longo É um tratamento diário Então ele é solicitado Várias vezes Então o paciente Realmente Ele idealmente Ele pode realizar No domicílio Em contrapartido Profissional 55% dos oncologistas Referenciariam Para outro profissional De saúde E aqui Eu lembro a vocês Que isso já foi comentado Antes da questão Da multidisciplinaridade Nós precisamos Formar times Realmente E ter presente Profissionais De educação física Junto ao time Que prescreve O tratamento Do paciente Como um todo Já que vocês viram Que tem a razão real De adicionarmos Exercício físico Durante o tratamento Porém Eles têm receio Da atividade física Para os pacientes Mais frágeis Ou metastáticos E daí A necessidade De nós nos apoderarmos Desses conhecimentos E transmitirmos Para os outros colegas Da oncologia Que não conhecem Essas verdades E o maior empecilho Para os pacientes É a fadiga E nós temos Que tentar vencer Essa barreira Para a prescrição Do exercício físico No tratamento Eu queria também Lembrar a vocês Para nós tentarmos Pensar um pouco Fora da caixa E aí eu vou revisitar A fala Do professor Otávio Que é a questão Das tecnologias Aqui do lado esquerdo Vocês veem um paciente Numa clínica De fisioterapia No interior de São Paulo E ele está Fazendo uma reabilitação Utilizando Um jogo O Wii Que poderia ser o Xbox Que poderia ser Qualquer outro Que facilitaria Então ele Vendo o jogo Fazer os movimentos Necessários De reabilitação Prescrito Profissional E do lado direito É uma experiência Mais moderna É uma academia Realmente americana Que traz uma gamificação E aí eu gostaria De lembrar Que isso está Muito de acordo Com essa realidade Que essa pandemia Nos trouxe Ou de utilizarmos Realmente As tecnologias Para começarmos A exercitar De uma forma Mais individual Ou até na distância E eu acho Que isso deve ser Incorporado Sim Nos trabalhos Nas pesquisas Na nossa prática E aqui então Esse programa De gamificação Ele transforma O usuário Num personagem Dentro do jogo E ele tem tecnologia Vestível Que mantém A frequência cardíaca Também vai fazer Outras medidas Na medida que ele Vai se exercitando E atrás aqui Tem o equipamento E esse equipamento Ele também é Colocado dentro Dos parâmetros Do jogo E no jogo Ele se vê Como o personagem Ele olha para as mãos Porque ele está aqui Com uma realidade Aumentada E ele se torna Personagem E ele vai passando De fase Ele se estimula E tem momentos Realmente Que ele vai Encontrar Bastante dificuldade Então já estou Caminhando para os meus Dois últimos slides E eu gostaria De voltar Para a minha mensagem Inicial Que resume tudo A atividade física E o exercício físico Que é uma atividade física Mais estruturada Com intensidade Com duração Com objetivo Eles possuem Sim Importante papel Desde a prevenção Até a sobrevida Do câncer Do câncer Passando pelo tratamento Faltam estudos Bem desenhados Incorporando tecnologia Para definir o benefício Estudos que realmente Definam melhor Qual paciente De câncer Ah É pacientes com câncer De mama Mas qual Hoje em dia Está sendo mostrado Que pacientes Que têm Receptor negativo Elas estão tendo Mais benefício Do que as pacientes Com o exercício físico Do que as pacientes Com tumor de mama Receptores positivos Então Isso tem que ser Muito bem estruturado Porque senão A gente vai Começar a não conversar A mesma A mesma Usar o mesmo Vocabulário Da medicina E dos conhecimentos Que estão se abrindo Tumor de pulmão Mas qual o tipo De tumor de pulmão E que tipo De tratamento Em que momento Do tratamento O exercício Traz esse benefício Eu trago também Para nós pensarmos Fora da caixa Que tipo de patrocínio Será que os laboratórios Vão ser substituídos Pelas empresas Será que vai haver Uma luta Aí pela Nike Pelas demais Para poder patrocinar Uma pesquisa Que traga realmente Uma resposta Maravilhosa Do exercício físico Para os pacientes Oncológicos Que vão ser tantos No mundo todo E nós lembrarmos Das equipes multidisciplinares E que estamos todos Oferecendo o melhor Tratamento Para o paciente Sempre Esse é o objetivo Porque afinal de contas O exercício Ele é remédio Nós temos Só que tentar comparar O efeito dele O Herceptin Foi uma droga Que trouxe Uma mudança Incrível Para os pacientes De câncer de mama Com receptor HER2 positivo Ele foi tão impactante Que ele diminuiu A mortalidade Em 50% Dessas mulheres E o exercício Ele está bem próximo De realizar Esse feito Ele está Muito próximo Então nós temos Toda essa capacidade De mudar Essa sobrevida De determinar Tantos esses efeitos E desfechos favoráveis Nós só precisamos Lembrar o que Até o professor Juan já falou E já foi comentado Também Anteriormente Que esse exercício Ele tem que ser individualizado Ele tem que ser simples Ele tem que ser regular Uma progressão gradual Eu agradeço a oportunidade Fica o meu convite Para que vocês Nos visitem Nas mídias sociais Do Labim Também nós Do GTP Câncer e exercício Nós nos reunimos Às terças-feiras Pela manhã De 15 em 15 dias Às 11 horas Hoje teve reunião E eu convido a todos De participarem Esses são os meus contatos Eu fico à disposição Para qualquer outro comentário Tirar alguma dúvida Muito obrigada Obrigado Doutora Conceição Que maravilha Que maravilha A senhora fala Com uma clareza Isso está colocado No grupo Eu reforço O que o grupo Disse lá No chat Pessoal Agradecendo muito A sua educação Sua clareza Que fala Muito obrigado Por a explanação Da senhora Tem uma pergunta Que veio Do professor Xandão Almeida Além do professor Xandão Almeida Tem a Maria José Fraga Da Universidade Federal Rural de Pernambuco Tem o pessoal O Miguel Berano Também Parabenizando a senhora O Elito Rui Andrade E a Cisjúnio Também Parabenizando a senhora Desenvolvindo o evento Obrigada E a pergunta Do Xandão É a seguinte A senhora Mencionou Da atividade física Feita 20 minutos Antes da rádio E a pergunta Fica Moderada Ou pode ser Alta intensidade E se existe Atividade preferencial Para os portadores Do câncer Pois é Obrigada Pela questão Agradeço Todos os comentários Como eu mostrei Há uma variabilidade A forma De atividade física Caberia Qualquer um Dos esquemas Resistido Aeróbico É claro Que dentro De um Ambiente hospitalar Muitas vezes Nós ficamos Limitados Ao que O próprio Departamento O próprio hospital Permite E aí Dentro Então Dessa logística De oferecer 30 minutos Antes Possivelmente Vai ser Um exercício De mais De menor intensidade E algo Mais Mais curto Esse mesmo Cidadão O professor Sondão Do Rio de Janeiro Omeida Ele fala assim É recomendado Fazer atividade física Mesmo Para pacientes Em estágio terminal Novamente Nós temos Que individualizar Cada caso Primeira questão Que quando Nós colocamos Essa palavra Terminal Nós estamos Englobando Uma diversidade De casos Desde um paciente Que é considerado Terminal Porque Ele usou Algumas linhas De quimioterapia A doença dele Não está Ele não está Tão avançada Mas não tem Mais opções De tratamento Ou de retratamento Até um paciente Realmente Que está Muito comprometido E realmente Acamado E sem condições Nenhuma Então É um termo Muito amplo O caso Tem que ser Individualizado Mas novamente Todas as pesquisas Elas prezam Principalmente Pela segurança Então se esse paciente Ele não tem segurança De fazer Alguns movimentos Ou de Ficar Em pé Sozinho Com autonomia Ele não teria Essa recomendação De prática De exercício Às vezes Os outros Colegas Da equipe Multidisciplinar Como a fisioterapia Como os outros Colegas Da terapia ocupacional Poderiam ajudá-lo Na qualidade de vida E não Exclusivamente O exercício físico O caso Tem que ser individualizado Infelizmente É um termo Muito aberto Obrigado Professora Eu acredito Que a professora Janine Cléria Que foi Fez parte Da banca dela Não me engano Não é isso Deve estar No banco Hã? Não tive chance De fazer parte Da banca Mas eu trabalho Ativamente Com a Janine Eu agradeço Realmente A contribuição Dela Ela é A alma Do GTP Câncer E exercício Ela trabalhou Com a fadiga Oncológica Um trabalho Maravilhoso Que ela fez Uma pessoa Muito espetacular Nós estamos Com o adiantado Da hora Vou pedir Para que a senhora Faça as considerações De mais Para que a gente Para se parar Com o ponto Do trabalho Peço desculpas Imagina É um prazer Estar aqui Agradeço A oportunidade Ao convite E eu gostaria Muito De que realmente Vocês Profissionais Se apoderassem Do poder Que tem Do exercício Físico Mas novamente Ele tem que ser Individualizado E ele tem que ser Muito repensado Junto com a equipe Para oferecer O melhor Para o paciente Muito obrigado 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 professora Obrigado doutora